Boa tarde, oi, vou contar uma historinha rapidinha pra vocês aí do tempo de polícia, mas ela não foi comigo não, foi com um parceiro aí, e tinha um cabo, tinha uma mulherzinha muito bonita, muito jeitosa, mas a mulherzinha tinha um fogo que não acabava mais, e sempre que o cabo saia de trabalhar, parecia visita lá na casa dele de noite, mas ele nunca tinha pegado nada não, ele andava desconfortável, sempre, o Vladimir deve lembrar, e como vocês sabem, a hierarquia militar, o cabo tem dois divisas aqui, dois macarrãozinhos, e o sargento é três, e esse cabo quando ele saia pra trabalhar, rapaz, ele ficava incomodado, toda hora ele tinha que passar em casa, uma hora ela ia buscar um remédio, uma hora ele desconfiava que o gás estava aberto, outra hora ela, sempre dava um jeito de passar em casa, tinha que passar em casa de novo, plantão 24 horas, eu tentei que passar em casa, esqueci meu remédio pra asma, tá bom, dava um jeito de desviar a viatura e ia lá na casa dele, vou passar umas três horas, rapaz, eu não sei se eu não deixei o gás ligado, ia lá e a gente ficava lá na porta, o cara não trabalhava, a noite inteira ia em casa, e certa feita ele foi em casa, era um mês de julho, inverno, frio né, ia falar, tem que ir em casa buscar, buscar uma jaqueta, essa aqui não tá dando não, tá muito frio, aí tá, ele foi em casa, ele nunca acendia a luz, nunca acendia nada, ia quietinho, pé por pé, disse que entrou lá, escutou, não viu nada, pegou a jaqueta que estava atrás da porta, pendurada no quarto dele, e voltou pra viatura, vestiu a jaqueta e foi pra viatura, aí tá, chegou lá, vamos patrulhar pra cá, patrulha pra lá, daqui a pouco o companheiro dele falou, ô cabra, que porra é, você foi promovido a sargento, rapaz, eu nem tava sabendo dessa promoção, dessa promoção, pô, que diabo é isso, que sacanagem, eu tava com três divisas ali, rapaz, no homem, funcionava, ô cabra, você foi promovido, cabra, sargento, terceiro sargento, não tá sabendo não, pegou a jaqueta atrás da porta, e não era dele não, viu, a do visitante, esqueceu da corrida lá, a policiada fazia fila na cara da mulher dele lá, quando ele tava trabalhando, sacanagem, né, ou promoveram, promoveram o carro, sacanagem, né, posso lembrar disso aqui, beleza, aí, migão?